Levantamento do Leogago, saiu Rodrigo Feijão, bateu no Gilberto Silva, Anderson Bil na sequência! Gol! Marcelo Moreno! A defesa do Avenida se atrapalhou, não jogou para longe, Anderson Bil e Eliesio, a bola caiu para o Marcelo Moreno que de puxeta meteu no ângulo de Rodrigo Feijão, golaço do Grêmio, aberto o placar no Olímpico Marcelo Moreno. O Bertolio está na área, está na boa, chega o Grêmio, ainda o Bertolio, tentou o cruzamento, bateu no Anderson Bil, pênalti! Pênalti, marca o Jean Pierre Lima! Deu toque do Anderson Bil na tentativa de cruzamento do Bertolio! Há poucos instantes atrás ele optou por não marcar o pênalti, agora o braço realmente estava aberto e o pênalti foi marcado, Batista! É, e aí vai a interpretação do juiz, né? Ele abre o braço, inclusive é o braço direito, a bola parecia até que ia na direção do gol ou para fora, mas ele está com o braço aberto, aí é da intenção ou não intenção de tocar a bola, isso aí fica todo a critério do juiz. Eu, para mim, parece que bateu a mão na bola do zagueiro, ele, no primeiro movimento que ele fez, ele fez certo, ele botou as mãos para trás e foi para enfrentar a bola, depois não sei por que ele abriu os braços, então, bateu, bateu no braço, bateu, aí fica tudo com o Jean Pierre. Marcado o pênalti para o Grêmio, vai para a cobrança, Marcelo Moreno! Pode ampliar aí com menos de 14 minutos. Marcelo Moreno na cobrança, perna direita na bola! Gol do Grêmio, Marcelo Moreno! Cobrança de pênalti, com muita categoria! Goleiro num canto, bola no outro, nova homenagem para Kleber na comemoração. Um atacante lesionou-se, o outro que ficou está marcando seus gols e garantindo boa vantagem para o Grêmio. Chega pela esquerda, invade a área, Léo Gago, bateu! Gol! Gol! Do Grêmio, Léo Gago! Ele está vivendo um bom momento, está marcando gols, chuta forte, recebeu livre. Rodrigo Feijão não conseguiu evitar aquele que é o terceiro gol do Grêmio no jogo do Olímpico. Léo Gago, Grêmio 3, Avenida 0. E o Grêmio segue sendo o único time 100% no segundo turno do Galchão, a Taça Farroupilha. Último passe, chega bem o Grêmio, cruzamento para Moreno, voltou para o Bertolho! O Grêmio, com o Grêmio, camisa número 7. Numa bela troca de passes, a jogada de linha de fundo com o Júlio César foi muito boa. A defesa do Avenida afastou errado. E o Bertolho pegou de primeira, com força. Rodrigo Feijão ainda tocou na bola antes dela ir morrer no fundo da rede do Avenida. 4 para o Grêmio, 0 para o Avenida Facundo Bertolho.